Mas eu tenho atração no lugar, certo? Coisa boa! Eu acho que a gente devia apostar o dó aqui, ó. Eu aposto o duty aqui, ó. O meu contra o seu. Rapaziada, pra quem não sabe, o Luan Petrohead, arruaceiro raiz, ele tá aqui com a BM dele. Mano, a gente já zoou há muito tempo de puxar, a gente não tinha puxado ainda. Aí eu catei e desafiei ele aqui na Full Power, falei, viado, vamos correr? Aí ele, vamos. Esse vídeo aqui vai aparecer o meu lado da história, mas o Luan gravou coisa só pra ele, vai sair lá no canal dele. Câmera dele, a benga de quem tomou, né? Ó, o Parreira entrou no meio, você viu? Não vi. O Parreira entrou no meio? Entrou no meio, pode dar. Ah, mas o Parreira não veio nem correr, ele não pode dar palpite. Só piloto pode dar palpite, entendeu? Aí o Parreira tá lá com o S2000 dele que só sai na foto, nunca vi andando em lugar nenhum. Você viu o andar já? Eu nunca vi andar, mano, só sai na foto, só vejo no Instagram. É o carro do Instagram o S2000 dele. Mano, o carro é um fezão, é da hora, mas vai nos eventos de guincho e nunca vi andar. Cadê o carro? Ó, verdade, no evento da arrancada que a gente fez em Interlaces, ele foi andando. É, ele foi andando, mas não acelerou. É, não acelerou. Tá sem acerto ainda. Mas diz ele que vai acertar, mas vamos lá. Quantos cavalos tem o seu BM? Cara, eu não lembro, faz muito tempo que eu passei no Dino, pra falar bem real pra você, mas deve ter uns 250 de roda. Uns 300 de motor, arredondando. É, um 300 de motor, é isso aí. O que você tem de motor, eu tenho de roda, então eu tenho bem mais motor. Mas eu tenho a tração no lugar, certo? Coisa boa. Vamos ver como é que vai sair isso daí. Ó, e esse escape quádruplo? É, o escape... O único que eu saí da quádruplo? É, mano, é o escape de M3. Luzia, ó. Tipo, pô, o carro já tem o body kit inteiro de M3, tinha que ter o escape quádruplo, não tem jeito. Não dá pra largar o paralama? Já tá igual mesmo? Ó, o paralama traseiro ou o dianteiro? Traseiro. Ah, mano, é muita força, né, parça? Ó, teve um cara, um russo, que ele pegou uma nova, uma G20, e transformou numa G80. Ele cortou tudo isso aqui e tal, ele fez o carro inteiro. Mas, mano, tipo assim, o que ele fez? Ele comprou um painel desse aqui, traseiro, da M3, cortou o dele, soldou o outro. Ah, é muito trampo, não tem coragem. Assim já fica maravilhoso e, tipo, o carro fica bonito e fica certinho, assim. É, esteticamente, faz o caralho. Do caralho. Esteticamente, faz o caralho. É, na verdade, eu nem ia andar com ela, você vê que até o gato andou no meu carro, tá tudo assim. Ah, viu? Eu não sou o único que deixa os gatos subindo Jetta. Eu odeio que o gato sobe no carro, mano. Tudo odeio. Arranha é o carro? É, arranha. Olha, que não para, tá treinando pra tirar racha. Ele vai, até ele acabar com a bateria, eu tomo um rola, aí ele para. Bom, no final, vou fazer um desafio pra você. A gente volta para os carros aqui e faz um desafio. Eu acho que a gente devia apostar o dó aqui, ó. O daquele ali contra o seu. Deixar o Danilo jogado no chão aí, ó. Foda-se. Tá, e eu ganho. Eu faço o que com aquilo? Só pode de pé, caralho. Mano, aí eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu estou apostando o meu dó contra o seu. Bom, eu acho que você está falando muito, eu sei que você está triste, porque você vai tomar pau, você está com medo da humilhação. Entendi. Vamos para a pista logo antes que feche? Ó, mas eu só vou acelerar 201 metros, tá? Porque é a tração traseira aqui, então eu só vou... É só o pulo. Tem velocidade final do evento. Não, mas aí, meu, eu quero acelerar 201 metros, entendeu? Estou brincando, tá? Vamos lá, vamos acelerar que vai ser da hora. O poder está igual o meu, travado. Mas tudo bem, eu vou com vocês. Tem velocidade final. Não, é quem passar primeiro. Eu estou encontrando travado e não dei um out. O problema é seu, irmão. Cada um médico que tem. Eu aposto o loot aqui, ó. O meu contra o seu. Não, vai que é a bossa. É, lançou a abertura dele ainda. Rapaziada, Luan está ali. Vamos gravar o carro dele, mas depois vamos puxar. Eu sei que eu ganho nos 800 metros, em velocidade final. Mas vamos ver em resultado. Quem passa primeiro também. Testezinho para não doer a benga. Eu só vou acelerar 200 metros com você, tá? Para avisar. Eu cu. Só para deixar claro, antes do acelero, para ninguém ficar me cobrando depois, a aposta é brincadeira. A briga vai ser boa? Você pilota um pouco melhor, eu tenho mais motor. Pouco não. O cara já pilota 500 carros mais foda, já está acostumado. Só que eu tenho bem mais motor que ele. Tem 50 cavalos de roda mais que ele. Ele tem tração traseira. Mandar o zoom no pneu traseiro. Na moral, careca, velho. Quero me atropelar já. Não dá para ter dois cadeirantes na Dub Brasil, velho. Ah, não vai atropelar na Leija não, caralho. Aí, rapaziada, o Jetta do Dub aqui agora contra a 320 do Luan. E aí, quem que vocês acham que vai levar? A Petrohead ou Dub Brasil? Já comenta aí embaixo, mano. Rapaziada, primeira pujada com o Luan. Vou no manual, cara. Caralho! O Luan está muito na frente, mano. O que é isso? Olha o Dub, 172. Nossa, o Dub deu uma carreta no Luan. E aí? Aí foi... Foi justo. Foi justo. Foi justo. Foi justo. Rapaziada, comenta aí quem que vocês apostaram. Eu apostei no Dub, óbvio, né, mano? Não tem nem como. Mas, mano, a BMW do Luan está bonito, hein, velho. Caralho! Você tomou na velocidade, cuzão. Nem fudeu. Tomou. 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 Tomou, caralho. Você passou a 179. Quer roubar a lejada é foda. É mais fácil eu voltar a andar. Tomar pau pra saber ele. Eu não vi ninguém passar na minha frente. Rapaziada, ele está me roubando. Falando quem ganhou de mim, porque passou na frente. Mas o evento é velocidade final. Rapaziada, como eu disse, o uplot é maior do que eu. Tem que ter uma idade pra reconhecer. Precisou tentar roubar pra ganhar. Graças a Deus o evento tem regras. A primeira foi minha. Vou chamar ele agora pra pauchar sem lounge. Ô, Dub, você vai ter que ter 500 de roda pra tapar, é isso? Com 300 e eu com 50 cavalamentos, não dá? Cara, eu deixei. Sabe por quê? É, pra não ficar feio. Pô, mano, você é um ótimo amigo, cara. Toca aqui. Você é um ótimo amigo. Obrigado por ter deixado eu ganhar, cara. Obrigadão. Tá bom. Ó, essa aqui eu vou sair sem carregar. Sem carregar? É, agora sem zoeira, é só pra ficar justo, porque eu tenho que frear aqui. Quando dá o pinheirinho... Entendeu? Então você vai tirar a pressurização pra ficar justo. Não preciso, cara. Tá bom, beleza, pode ser. Eu tô com controle travado, senão o jantar vai ser. Mas na moral, não vai fazer a diferença. Por causa do... Eu saí tipo com 1100 RPM, mas vamos lá. Não dá nada, o pinheirinho dá nada. O meu delay entre o pinheirinho... Você olhou meu pneu traseiro? Tá horrível. Não tem pneu. Não tem, é. Não tem nada. Você quer fazer drift no mesmo. Porque se liga, desceu o pinheirinho, eu tô aqui, certo? Com a mão travada aqui. O tempo de descer o pinheirinho e eu fazer isso aqui demora muito. Entendi. E aí eu tô com controle de tração, travado, tá quebrado. Quebrou dois conectores e ele tá desligando o controle. Entendi. Você viu que na hora que eu saí, eu saí, opão, morreu e voltou. Bom, bora lá. Só me tira uma dúvida aqui, só que você precisa que você abaixe. Ficou bem estranho. Abre a boca, mentira. Eu já falei, faz a segunda vez em vídeo que eu ia parar pra baixar. eu não tenho o joelho mais. Vai lá. É mais fácil eu sentir dor do que eu levantar. Vamos lá. Quantas vezes você já correu aqui? Três vezes. Duas vezes, duas vezes. E ganha quem? Ronda. Não. É o critério pra quem ganha. Velocidade final, certo? Velocidade final. O que você acha do cara? Se toma pau com tetraplégico e aí quer falar, não, não, não. Mas hoje o que valeu é quem chegou primeiro. Lógico que não. É a velocidade final. Ah, prova do que? Prova de meia milha, velocidade final. Tempo é tempo, velocidade é velocidade. Se fosse por... Se fosse... Olha o jovem emocionado. Ah, por ele que tocou pau. É. Não, tá bom, né? Ele passou a 1.93, eu passei a 2.12. Pô, tá bom o carro, hein, mano? Não, ele vai passar bem mais. Bem mais, hein, 10.16. Eu acho que passou. Só que eu tô saindo, toda hora o carro embaixo. Olha, hein. Ah, vou, vou, vou. E aí ele vai. Vou ver o conto agora, ó. Toda vez o mesmo carro, Silvio quebra. Vai começar? Você não vai querer perder mais uma? Você passou a 1.93 acelerando? Não, eu passei dando ré. Vamos lá, cara. De ré, eu sei que você é bom. A gente marcou de sair agora de novo. Eu vou desligar o controle de extração de novo, vou tentar sair mais devagar. Porque eu tô jantando ele, mas eu preciso pegar ele no final, que é o meu objetivo. Já que ele quer dar desculpinha. Ô, você tá sendo zoado, velho. Mas eu ganhei, não tem preocupação quanto a isso. Ele sabe que eu ganhei, ele só não quer ficar correto com a... Vai, caralho. É carreta. Rapaziada, eu quero o geral comentando agora, nesse exato momento, o que vocês acham que vai levar? Se é o Jetta do Dub, 307 de roda, acho que mais ou menos uns 350 de motor, contra a BMW do Petrohead. Mano, eu não lembro quantos cavalos tem a BMW do Petrohead, acho que deve ser uns 300 e pouco. Não manjo. Comenta aí quem que vai levar, mano. Mano, olha isso, velho. O tanto que o Jetta busca no final. 194, caralho, 211, mano. Caralho, velho. Rapaziada, o Jetta tá muito, muito, muito constante, velho. É impressionante isso. O Dub passou, sei lá, umas 4, 5 vezes aqui, deu 211. Sei lá, o portão é forte, mano. Mano, se liga. Olha esse carro que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Golf GTI, e esse aqui, mano, 4x4, velho. Quando na vida que vocês vão ver um 4x4 assim, mano? Que coisa linda, velho. Ei, Luan, tomou carreta? Oi? Tomou carreta? Tomei carreta, mano, mas eu não sei o que aconteceu. Eu passei primeiro. É estranho. Ô, o que é isso? Ô, Viago, é tipo o cara ir pra um jogo de futebol e ficar feliz porque ele conseguiu acertar mais soco no outro. Boxe é boxe, futebol é futebol, irmão. Aqui é velocidade final, o cara tomou pau. O que você acha, Agostinho? Sua opinião é sincera, você é amigo dos dois. É prova do quê? De velocidade? Ah lá, até o best friend, velho. Até o best friend. O pilhão de trouxa não importa. É pra manter velocidade. Bom, rapaziada, aqui a gente finaliza um dia maravilhoso no Minha Milha Full Power, cara. O evento foi muito bom, mano. Teve muito carro da hora. Já tinha, teve lá seus problemas, como todo carro que a gente muda o original dele. Mas, mano, foi muito bom, velho. Dá pau no Luan. E é isso aí, rapaziada. Comenta lá embaixo quem você acha que ganhou. Na regra, o Luan foi jantado, ele só não quer assumir. Mas é isso, tamo junto. Todo dia tem vídeo novo no canal, se inscreve aí. Ele gosta de ser jantado, não tem problema. Conta o segredo antes que ele venha. Eu falei, ele gosta de ser jantado, não tem problema. Você janta, ele? Ah, não, porque eu não curto esse tipo de comida. Chegou, chegou, chegou o assunto. Ele é iFood. iFood, é. Eu dei as mesmas puxadas que eu bati, 220. Ai, tá transando? Transando com a cadeira igual você faz. Eu tô numa altura boa. Igual o adesivo que tem lá na frente. Você vai pro Reis C200? Vou, vou sim. Eu também. Aí lá a gente atualiza. Lá tem que estar o pneu já, não é preciso. É, pneu e suspa. Coloca o PS4 e já era, mano. Tem que melhorar a suspensão que é ruim, só tem mola, não tem nada. Ah, o seu carro, tô falando da BMW. O meu carro não tem suspa. Não tem suspa nenhuma, é amortizador de elete. Não, não tem suspa, tá ligado? Acabou. Não tem mais suspensão. A original acabou. É, porque assim, ó. Essas BMW, a galera só troca a suspensão dela quando começa a fazer barulho. E o bagulho não faz barulho, mano. Tipo, ele só, ele fica molengão, tá ligado? E aí, tipo, tá desse jeito. Aí eu entrei, quando eu vendi o carro, porque o cara quis a grana, eu vendi o carro e o cara só andou. E aí, tipo, quando eu vendi o carro, o carro tava bom. Mas aí ele andou, acabou com a suspa e nunca trocou nada, porque ele não faz barulho. Aí agora, quando eu tô com o preço do amortecedor pra trocar, pra deixar bonitinho. O cara falou, foda-se o próximo dono. O próximo dono foi ele de novo, eu mal sabia. Vou pegar ex-mulher, você pega... É a mesma coisa, só que mais rodada. Qual é a chance de você cair daí? Quatro. Aí, Debi, vai você depois. Com um pé só. Que otário, velho. Pegando um pé. Oh, machuca.